Bola recuperada. A arbitragem aponta e indica mais um minuto de acréscimo. Bola recuperada pelo Borussia Dortmund. E dá pra ver que a torcida acredita. Pra fazer, pra desempatar. Gol! No finalzinho, pra passar a frente no placar de jogo. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Acabou! Três pontos pro Borussia Dortmund. Uma vitória magra, com muita superação pra segurar o placar no final, Guga. Vale pelos três pontos na liga e também pra dar confiança pro grupo. Gastou a bola, Caio. Jogou demais. Ele jogou muita bola, Vilani. Meteu dois gols pra ajudar a dar vitória pro time. Com certeza vai com a sensação de dever cumprido pro vestiário. E aí ele jogou. E aí ele jogou!